Atenção, para esta sessão pedimos que mantenha o seu telemóvel ligado. Já vi, já vi este filme. Este é bom, é aquele em que ele vai e depois vê o outro e afinal não é ele. É uma pipoca. Toma pipocazita, vá. Este filme é muito bom, pá. Já vi este filme. Este filme é muito bom. Tiro mais. Tiro muitas. Simão lá no fundo. Mão, vamos tomar lá no fundo. Tira assim à bruta. Tiro mais. Mais. Um S8? Para si? Para mim. Para mim, para mim. Sim, eu ganhei um colomóvel. Tenho dois meses grátis de gameplay para ver os filmes lá em casa. Eu adoro. O que é isso? Curie? Estou brincando. Há mais em nós. Há mais em nós. Um mês e um mês. Agora, vamos. Tiro mais. O que é isso?